Ok, malato, vamos a bailar Teguera, moepa Penis, malato Ok, malato, vamos a bailar Ok, malato, vamos a bailar Make me siri penis ya, make me siri penis ya Shaking go for penis ya, shaking go for penis ya Ah, ah, baby ammo, merato, guenma lava God, guenma lava O que você conhece, o que você conhece, o que você conhece? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL